Boa tarde meus amigos, boa tarde queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo INSS. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje iniciando mais um Boletim Informativo INSS, mais uma live muito abençoada, recheada de notícias, recheada de informações e mais importante ainda né minha gente? Recheada de notícia boa, que é o que você quer ouvir. Finalmente vamos falar de coisa boa, vamos falar de liberação, olha só, empréstimo para negativados, conheça a margem social, liberado 20 mil reais. Está na tela para vocês, essa é a nossa manchete de hoje, vamos falar de margem social, liberação de 20 mil reais para todos os aposentados e pensionistas. Hoje finalmente uma notícia maravilhosa em relação a isso, você vai acompanhar todos os detalhes, o passo a passo, como solicitar essa margem com juros de 0,2% ao mesmo minha gente. E além disso, vamos falar também de suspensão dos empréstimos consignados do INSS, porque também tem uma novidade incrível, olha só, não perca essa oportunidade. Suspensão dos consignados por 120 dias, será que já está valendo? Olha só, a manchete já diz, não perca essa oportunidade. Se você não sair da live, você vai acompanhar todo o nosso boletim, você não vai perder essa oportunidade de suspender os seus pagamentos, está certo? Porque eu vou te dar todos os detalhes que você precisa saber para ser beneficiado por essas duas medidas. A margem social, liberação de 20 mil reais e a suspensão dos empréstimos consignados. O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu estou de volta aqui para dar início ao nosso boletim. Não sai daí! Certo, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, obrigado a todos pela companhia, pela presença, né? E aí, minha gente, quem já está ansioso aí pelas informações? Aliás, comenta aí, você quer a margem social de 20 mil reais ou você quer a suspensão dos consignados por 120 dias? Qual é a sua medida preferida? Escreve aí qual você prefere. Certo, minha gente, vamos começar com as notícias e vamos falar de liberação de 20 mil reais na conta. Vamos iniciar então com a margem social dos aposentados. Mas antes, um recado bem rápido aqui para vocês e peço atenção, tá? Você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E fazendo isso, você vai ter acesso então ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros, como eu falei, e também atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro com mais de 19 anos no mercado, tá certo? Corre que está imperdível. Certo, vamos lá então. Olha só, pessoal, a informação que chegou agora. Uma nova modalidade de crédito surgiu com a vinda da pandemia. A mesma é conhecida como margem social que pode liberar até 20 mil reais em primeiro lugar para os segurados. A margem social, sobretudo, é um tipo de consignado criado para auxiliar nas finanças dos aposentados e também demais segurados. Ao passo que a proposta conta com excelentes vantagens e benefícios, sendo um crédito ideal para ser contratado. E por que é ideal para você contratar, minha gente? Além da liberação de 20 mil reais na conta, a margem social disponibiliza uma carência de 120 dias para você começar a pagar. E o mais importante ainda, juros de 2,5% ao ano, ou seja, uma taxa de juros de 0,2% ao mês, o que é realmente maravilhoso. Presta atenção aqui. Quem pode utilizar a margem, pessoal? Os grupos aí que podem utilizar da margem social são os aposentados e pensionistas, militares e servidores públicos aqui do Brasil. Vantagens exclusivas da margem, olha só que eu já passei para vocês. Taxa de juros de 2,5% ao ano, liberação de até 20 mil reais e carência de 120 dias. Ou seja, quem contratar tem esse prazo aí para começar a pagar que dá 4 meses. Mas olha só, já posso aí contratar, você deve estar se perguntando, né? Já posso contratar esse crédito? Como é que eu faço a solicitação da margem social de 20 mil reais? Pessoal, o projeto, antes de mais nada, ele precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. Do mesmo modo em que o projeto de lei está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e ainda aguarda a votação e logo depois a aprovação. Então, após passar pelas casas da Câmara, o projeto deve ser devidamente averiguado pelo Senado Federal e depois sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, meus amigos, calma porque falta pouco para esse projeto sair do papel e você, meu amigo, você, minha amiga, poder fazer uso dessa margem social, tá certo? Então, se você gostou dessa notícia, gostou do que oferece a margem social e quer a liberação desse projeto, claro, já comenta aí, eu quero a margem social. Mas temos aqui um outro projeto também, muito importante. Vamos falar agora de suspensão dos pagamentos do seu consignado por até 120 dias, minha gente. Uma medida aí que vai aliviar as contas de muita gente, né? Olha só. Os aposentados do INSS terão uma grande oportunidade de economizar por um período de tempo. Uma emenda visa suspender a cobrança de empréstimos por 120 dias. Como sabem, os segurados do INSS tiveram um aumento no crédito consignado. Entretanto, com isso, os segurados agora podem utilizar até 35% do benefício em empréstimo. E dessa forma, pessoal, o aumento da margem é uma ajuda financeira aí que o governo federal vai disponibilizar para os aposentados. Já o deputado federal Ricardo Silva incorporou a emenda 17 a essa medida provisória de aumento das margens, né? Já o deputado federal Ricardo Silva incorporou a emenda 17 nessa medida provisória de aumento da margem. Essa emenda, né? A emenda 17 aí do deputado prevê a suspensão de 120 dias no recebimento das parcelas do crédito consignado. Dessa forma, o beneficiário pode usar o dinheiro para despesas mais urgentes e se programar para pagar as quatro parcelas ao final do empréstimo, quando tiver organizado todas as suas finanças. Além disso, segurados do INSS, militares e servidores públicos, a emenda também beneficia a todos vocês que também podem receber tais créditos. A pausa prosseguirá da seguinte forma, esse grupo de pessoas pode solicitar junto ao banco assim que houver a aprovação da emenda. Entretanto, as parcelas não pagas durante esse período vão ser transferidas para o final do contrato, como eu expliquei, né? Dessa forma, não serão cobrados juros, impostos ou taxas adicionais à pessoa do contrato de consignação, tá bom? Mas, pessoal, olha só, tenha cuidado, tá bom? A suspensão de 120 dias do crédito consignado ainda não entrou em vigor. Devido à inclusão de parlamentares para aumentar a margem, nós temos aqui ainda a necessidade de aguardar a votação na Convenção Nacional. Então, é necessário cobrar aí os representantes para que a votação aconteça até o prazo, né? Acho que é até o dia 17 de julho para entrar em vigor. Então, cobre aí os seus parlamentares. Nós vamos fazer a nossa parte. A gente aqui continua trazendo informações importantes para vocês todos os dias. E vocês façam a parte de vocês também, cobrando aí os seus representantes, cobrando seus deputados para que lutem com força nesses projetos que são tão importantes aí para todo o pessoal do INSS, tá bom? Peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários precisam saber para realmente ficarem bem informados em relação aos seus benefícios. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa live até o final. Novamente, eu reforço para que você já compartilhe essa notícia. manda no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, compartilha. Espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, assim como quase 300 mil aposentados já fazem. Já estão inscritos aqui. E claro, fica ligado, porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e nos vemos então na próxima live. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho